Boa noite meus amigos, boa noite, bom, tô aqui ó, montando supressores, tarde da noite, mas vamos lá Esse é um supressor tipo FX né, com os detalhes aí no meio do corpo dele, na ponteira também, ó lá Aqui eu tô fazendo esse vídeo pra fazer o que? Quando eu acabo de montar eles, eu faço a montagem interna Faço a colagem das tampas com resina epóxi, tá? E aí imediatamente antes da resina epóxi já secar, eu prendo no torno, tá? Tá aí o torno girando devagarzinho, e faço o alinhamento dele com o relógio comparador E aqui eu quero mostrar o que? Como ele está perfeitamente alinhado, quando rosquear o cano lá na ponta do supressor Ele vai estar zerado, perfeitamente alinhado, por onde o chumbo vai sair lá, ó O furo de centro perfeitamente alinhado, tá? Olha aqui o relógio comparador, ó, tá? Tá zero, 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 entendeu? Pra ter ideia, a divisão do relógio comparador ali, ó, é 0.01 milímetro Então seria um décimo, desculpa, um centésimo, que é décimo centésimo, segunda casa, segunda casa, tá? Um centésimo, ó, ele está mexendo ali, ó, uma casa decimal, pra lá e pra cá, ó, certo? Um centésimo ali, ó Então, tá zerado, zerado, zerado E eu faço isso com todos os supressores, ó Agora eu tiro daí, deixo secar quietinho a resina epóxi, tá? E mais um supressor indo embora aí, ó Tipo FX, aí, ó Vou desligar aqui, ó Olha lá Você tá vendo, ó? Eu vou girar na mão, bem devagarzinho, ó Pra mostrar a divisão ali, ó Olha lá Vai um e volta um, ó Um centésimo ali, ó Um centésimo, ó Um centésimo Perfeitamente alinhado Zerado Mais um pronto, graças a Deus Beleza, galera? Isso aí